Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Misture aveia com maisena e um ovo e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. É uma receitinha de frigideira pronta em menos de 10 minutos. É uma receitinha saudável que vai deixar você saciada até o horário do almoço. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês. Uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar! Aqui a gente tem o quê, Sarinha? Apenas um ovo, uma colher de maisena e três colheres de aveia. E uma colher de fermento opcional. E sal a gosto. Então, pessoal, agora a gente vai começar a receitinha, né, Sarinha? Sim! A gente vai pegar esse ovo, você vai pegar um talher e vai fazer isso, ó. Misturar o ovo, bem misturadinho. Fiquei com o cafezinho, gente. É muito, 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 muito saudável pras pessoas que estão de dieta, pras pessoas que não podem comer coisas com trigo, né, Sarinha? Sim! É sem lactose, né? É uma receitinha sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite. E você pode usar a aveia que você preferir, porque tem aveia em flocos finos, aveia em flocos normal e tem a farinha de aveia. Você pode usar a que você preferir, não é isso, mãe? Isso! Então, vamos lá! Agora aqui a gente vai colocar as três colheres de aveia. Então, pessoal, agora a gente vai misturar a aveia, né, Sarinha? Sim! Você pode colocar a que você preferir, tá, pessoal? A gente mistura assim. Agora aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Uma colher de maisina. Isso! E misturar mais um pouquinho. Ó, aqui é o restinho que estava no fundo, tá? E também vamos colocar já o sal a gosto. O sal, ele é a gosto. E agora aqui a gente vai só misturar. Misturar esses ingredientes. E por último a gente vai colocar a colherzinha de fermento. Mas primeiro a gente vai misturar, misturar. Deixa eu misturar aqui com a colher, que fica até melhor pra facilitar. Aí você vai pegar uma frigideira, né, Sarinha? E você vai untar com o que você preferir. Com azeite, com óleo, com banha. Com o que você preferir, tá, pessoal? Pronto. Eu já misturei bem misturadinho. Agora a gente vai colocar aqui, ó, a colherzinha de fermento. E misturar mais um pouquinho. Aí a gente vai levar pra boca do fogão. Eu vou tampar a frigideira. Eu vou deixar o fogo bem baixinho. E aí, gente, rápido... Acho que menos de 10 minutos fica pronto. Então, pessoal, se você estiver vendo esses coisinhos pretos, é da aveia mesmo, tá? É o flocozinho da aveia. Mas se você quiser usar farinha, né, ou aquela aveia mais fina, também dá certo. Agora aqui a gente vai colocar aqui na frigideira. A minha já está untada. E aí a gente vai colocar aqui. Eu vou levar pra boca do fogão. E já, já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto. Fica pronto em menos de 10 minutos. Você deixa 3 minutos de um lado, depois deixa 3 minutos do outro e vai vendo. Você tem que deixar o fogo bem baixinho e tampado, ó. Do jeito que está esse aqui, ó. Olha como ficou. Muito fofinho e muito lindo. Aí você vira, pega uma espátula e vira de um lado pro outro, tá? O meu já ficou pronto. A gente vai colocar no prato para a gente levar pra vocês verem como ficou. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, a gente já colocou no prato. Agora a gente vai tirar um pedaço. Enquanto eu tiro um pedaço, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E essa receitinha serve apenas uma pessoa, não é isso, mãe? Isso, pessoal. Olha. E sem contar que é muito saudável, né, Sarinha? Você vai ter que se sentir saciada e seu estômago vai agradecer muito, tá, meus amores? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai finalizar por aqui. Gente, ficou fofinho, fofinho. Olha. Olha, pessoal. Com cafezinho quente, tudo de bom. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.